Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Galvani, ela que é mãe da Alice e da Amanda, mestre especialista em educação, pedagoga, coach emocional, escritora, instrutora do Hand in Hand Parenting e fundadora do Instituto Emocionar. A gente vai falar sobre esse momento de pandemia de ensino remoto e também do trabalho home office. Quais dicas você daria? Como que a gente pode lidar com as crianças nesse momento de aula online, principalmente quem tem criança menor, que a dificuldade fica ainda maior? A ciência ajuda a gente a ter um pouco de informação de como que a criança está se sentindo por dentro e por que ela está fazendo o que ela está fazendo, né? Porque a gente quer que ela fique sentada assistindo a aula ou que ela deixe a gente fazer a nossa reunião sem interromper e dependendo da idade isso é quase impossível, porque a criança não tem como ficar parada muito tempo. A primeira infância, a criança aprende com o corpo, né? Ela aprende tocando, ela aprende cantando, dançando, sentindo. Então, assim, a online antes de seis anos é uma coisa que eu acho que vale a pena a família, a escola, repensar todo esse formato. A criança, ela precisa muito mais brincar e ela aprende brincando do que ela está ali absorvendo algum tipo de conteúdo, né? Então, até mesmo na escola da minha filha, a única coisa que a gente, e eu conversei com eles, que a gente sugeriu, seria de ter alguma forma de interação uma vez por semana para as crianças terem algum tipo de contato com a escola. Mas totalmente lúdico, era, sei lá, eles fizeram trava-línguas e cantaram música, uma coisa assim. E curto, um espaço de tempo curto, porque a criança não consegue ficar mais 15 minutos concentrada na tela, uma criança pequena. Então, a gente tem que alinhar o que a criança realmente é capaz de fazer, né? Com a expectativa, alinhar a expectativa com a realidade mesmo, ter uma conversa sincera entre a escola e os pais. Porque o que eu tenho observado é que as escolas, principalmente as particulares, elas sentiram uma pressão muito grande de eu preciso mostrar um serviço. Porque se eu não mostrar que eu estou fazendo algo, os pais vão querer tirar os filhos da escola, certo? Então, aí a escola começou a querer mandar tarefa e aula e faz isso e faz aquilo. E aí sobrecarregar as crianças e sobrecarregar os pais, porque a criança pequena não consegue fazer algo, não consegue ficar concentrada há muito tempo e muitas das tarefas ela precisa de ajuda de um adulto. Isso aí, pensando para o ensino fundamental, que aí sim a criança tem um conteúdo e ela precisa. E aí como fazer, né? Então, aí eu acho que vale a pena a gente entender um pouco como que funciona o cérebro e o sistema emocional da criança. E aí eu vou mostrar um pouquinho como que o cérebro funciona. Posso? Eu tenho aqui, ó. Tenho um cérebro aqui, né? Que eu uso ele sempre para dar as minhas aulas. E essa parte azul do cérebro, ela é o nosso córtex pré-frontal. Ela é uma parte muito importante, que é a parte que é responsável pelo nosso raciocínio. Então, a gente podia até resumir essa parte como sendo o cérebro racional. É aqui que a gente sabe o que é certo do que é errado. Se eu ficar no WhatsApp durante a minha aula online, é errado. É aqui que eu sei que eu preciso fazer a tarefa. É aqui que eu sei que a minha mãe está numa ligação e eu não posso interromper agora. Tudo acontece nessa parte do cérebro. Agora, tem uma parte muito importante do nosso cérebro dentro dele, que é essa parte vermelha aqui, ó. Que é o nosso sistema límbico, que a gente pode chamar de cérebro emocional. E esses dois cérebros, eles estão conectados. Só que quando a criança não se sente bem emocionalmente, ou quando ela se sente desconectada de um adulto, essa parte perde a comunicação. Olha que incrível isso, sabe? E aí, eu tenho uma forma bem didática de mostrar isso, assim, ó. Que é assim. Então, a gente pensa que é como se fosse dois andares. Tá vendo? Um andar de cima e um andar de baixo. E aí, quando o andar de cima, o andar de baixo, tá vendo isso aqui, ó? Ele tá entupido de tensões emocionais, o andar de cima para de funcionar. Aí, é nessa hora que a criança começa a fazer as coisas que ela sabe que é errado. Sabe a hora que a criança fica lá? Ô mãe! Ô mãe! E você... Mas eu tô aqui. Eu falei pra você, eu tô numa reunião. Espera cinco minutos. Ô mãe! Mas eu preciso disso! Ela não consegue. Tá. Ela realmente perdeu a capacidade de pensar. Porque o pensamento acontece aqui. Aí, por quê? Porque ela tá cheia de tensões emocionais. E o que são essas tensões emocionais? Ah! São coisas que vão acontecendo com a criança, sabe? Tipo, ah, eu queria estar na escola. Eu não tô. Eu tô com saudade dos meus avós, dos meus amigos. Eu queria estar com, sei lá, eu queria brincar lá na rua e eu não posso. Eu tropecei, caí, machuquei. O meu irmão tá super fofinho agora e todo mundo só dá atenção pra ele. Ou a professora me perguntou uma pergunta que eu não sei responder e eu fiquei morrendo de vergonha. Todas essas emoções, frustrações, quando a criança tenta fazer algo que ela não consegue, ela se frustra. Isso aqui vai enchendo, entupindo a caixinha emocional da criança. Então, quando a criança tá assim, entupida, ela desconecta, lembra? Do cérebro de cima. Com que idade você acredita que dá pra deixar a criança um pouco mais, entre aspas, livre, mais dona da sua responsabilidade ali na hora do estudo? Eu tenho minha aula online, eu sei que agora é inglês, depois é matemática. Olha, eu acredito que por volta de oito anos a criança já consegue fazer isso. Algumas crianças talvez antes. Aí vai depender se a família já tem o costume de deixar a criança exercer autonomia. Como, por exemplo? Então, a minha filha de quase cinco anos, eu já tenho coisas que eu deixo ela escolher. Então, eu tô dando autonomia, eu tô fazendo perguntas pra que ela se empodere e comece a ter esse controle sobre o que ela tá fazendo. Então, quanto antes a família começar a oferecer isso pra criança, mais rápido ela vai ter essa autonomia pra poder estudar. Só que isso, e também depende da escola, né? Tem escola que dá essa autonomia já pra criança logo cedo. Os professores, eles ensinam como que a criança pode estudar em casa, como ela pode preparar o espaço de estudo dela. Como que ela pode organizar o dia dela. Enfim, muitas coisas. Tem escola que tem esse preparo e tem escola que não. Não adianta o pai vir e falar assim, Ai, mas você tinha lição de cá, você não fez a sua lição? Não, o pai tem que ir checar e falar, deixa eu ver o que foi, o que teve, qual é a tarefa de hoje, o que você conseguiu fazer. Você tá com dificuldade com o quê? O que você precisa de ajuda? É preciso a gente estar ali fazendo uma supervisão. Em alguns casos, até 10 anos, viu? Mas eu acho que 8 anos já é uma idade que a criança já pode conseguir fazer bastante coisa sozinha. E eu queria saber de você que as crianças já estão aula online, atividades pra fazer em casa. Por muitas vezes, a leitura acaba ficando esquecida. E é muito importante, desde pequenininha, as crianças já se habituarem, terem o gosto pela leitura. Como que você indica que a gente coloque esse hábito deles diário, de uma forma leve e, claro, variando com as idades, que a leitura é essencial, né? A melhor forma de introduzir a leitura pra criança é encontrando os livros infantis que são apropriados pra idade e que são interessantes. Porque aí a criança vai ficar encantada com aquele assunto. Então, os livros pra criança pequena, assim, é uma frase, e aí depois duas frases por imagem. Aí depois as imagens vão diminuindo, o texto vai aumentando. E aí vai ficando um pouco mais difícil pra criança e ela vai acompanhando, assim. Ela fica encantada. É muito gostoso esse hábito, assim. Acho super, super válido e ajuda não só, né? No vocabulário da criança, o repertório de palavras, ajuda na alfabetização, assim, tudo. Não tem como, né? É fundamental isso. É verdade, Vã. E pra gente fechar, qual conselho você dá pra essas mães que estão passando por esse momento? Qual é a palavra que você daria pra elas nesse momento de home office e ensino remoto? Que a gente não vai dar conta e que tá tudo bem. Vã, muito obrigada, viu? Pelo bate-papo com a gente. Foi, assim, sensacional. Feliz Dia das Mães pra você. Eu que agradeço pra você também.